Aventureiras e aventureiras da ciência! O mundo já foi deles, dos trilobitas! Esses artrópodes aquáticos que já ocuparam o mundo todo! Muito antes da chegada dos dinossauros! Eu sou Filipe Torres e este é o canal Fio Ciência! Já deixe seu like e se inscreva no canal! Se quiser saber mais sobre os trilobitas, aguarde o vinheta! CIO CIÊNCIA Você consegue imaginar mil anos? É difícil caber este tempo na nossa mente! Agora imagine! 520 milhões de anos atrás, quando nos mares antigos viviam os trilobitas! Eles viveram por todo o Paleozoico, do Cambriano ao Permiano. Mas grande parte foi extinta no Devoniano. Os que sobraram não sobreviveram à extinção em massa no final do Permiano. Trilobita significa três lobos. Repare o formato de sua cabeça. São mais de 20 mil espécies e cada espécie tem seu hábito alimentar. Podendo se alimentar de materiais orgânicos do fundo do mar e predação de outros trilobitas. A cada ano, mais espécies são descobertas por paleontólogos. Seu tamanho varia de 1 milímetro a 80 centímetros. Mas a maioria tinha entre 2 e 3 centímetros. Eles eram capazes de se enrolar, provavelmente para se defender. Como fazem os tatuzinhos de jardim? Esse espalho invertebrado faz equidíssimo. Segundo os exoesqueletos. Como fazem as cigarras? E outros artrópodes, quando aumentam de tamanho. Olha que interessante! A maior parte dos fósseis são das mudas. E não da trilobita, desse do exoesqueleto. Gostou do vídeo? Deixe seu like e inscreva-se no canal. Tchau! São mais de 20 mil peças. E cada... Esquece! E eu falei o quê? Peças! Esquece!